PEGA MEU ANIMAL PEGA MEU ANIMAL HOJE VEIO TODO MUNDO HOJE TOBEI AO MIGO DO FILHO DO MEU AMIGO ALEXI BOTELHO E O ANVERSÁRIO DA QUEIXA ALO ALEXI HOJE TOBEI A VOLTA DO MEU AMIGO MOUSE DA EQUIPE SINGLE VOLTEI CARALHO PEGA MEU ANIMAL PEGA MEU ANIMAL PEGA MEU ANIMAL PEGA besteht EU APMEDICAR NO GUESTAS REпонION PEGA MEU ANIMAL FAMILIA MAGUARI TAMO ka DO MED PEGA MEU PARA UHU QUE Vai pegar fogo, garoto Ataque soviético Bora, minha família Detroit Tá todo mundo aí, ó Amigo Léo Sapo, você, o Lourinho da família Pete Eu digo o Márcio, o Mibonati E aí, Natália Asmin Bora, prepara pro show Amigo Léo, cadeirinho de você, a Thaís, a Rodrigues Hoje é a volta, amigo Márcio Brito E agora não para de chegar Olha o Tavares lotado, boninho Viva o parceiro Titobal, coração verde Vem, amigo Nilson Mendes Chibata do Rock, tá aqui, ó Agora Titobal Vai começar o pânico Cadê o grito da torcida do Pai Sandu? E a minha torcida do Clube do Remo Meu amigo, o Baco, o Baco É, Baco Ele é dona Leide É a primeira demo do Ombro E aí, Baco, um abraço pra você aqui do Gino Pressão e do Gordo Ele tá na área, boninho Amigo Valdir, da Duke Gold Bora, Valdir Um abraço pra você também E o meu parceiro Bax e a Discordia também Bora, segura que é Discordia Amigo Macaco, Dona Cris E aí, comandante da Tango, a parada Botaram o Vinícius na união do Tapanã Meu amigo Jorge também tá na área Bora, Jorge E aí, classe da Favela Esporte Aniversário do Comandante Ian Meu comandante Irana Com a minha da Etroge E eles já estão aqui do lado esquerdo E vão pra cima já já Amigo Pato Comandante Vlad Também o Kekes Família Maguari Tá em peso Alex Montelho E aí, negu, dei a malda Com a parada Japa Gravações Só quem lembra, só quem lembra No tempo da pipoca do bolero, Pitoco E aí, parceiro Dunga Popoca do 40, clopa do 40, já na área E aí, meu parceiro Everton da CDC Fala, Pitoco do comércio, com a parada Alexone do uísque tá de volta E agora ele voltou casado Pitoco tá com... Pitoco tá com Silvio Pitoubo E a tropa A tropa da pratinha do meio da presente Tropa do BC Tá na pista Coragem menor Novinha, tu sobe e desce Quica aqui, quero calcanhar Vai, 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 vai Joga, 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 joga Danadinha por menino do Pará Joga danadinha por menino do Pará Novinha, tu sobe, fica aqui, quero calcanhar Vai, 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 cês tão afim, né? Vai, vai E a tropa do Pará dos automotivos Aqui com a gente Coragem menor Um abraço para vocês, bandeirão e tudo aí, menino Joga, 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 joga Um bezerro, um bezerro Rock sem fim aí, ó Todo sim Cada lugar, cada lugar, cada lugar, tem um menino Dinho pressão Tem um rei, menino cresceu Virou menino rei, menino cresceu Chegou o comandante Leonardo Menino rei, cada lugar, tem um menino Tem um rei, menino cresceu Eita, campo do Tavares lotado E não para de chegar, gente, maninho Comandante de Leonidas, humilde você, Luísa já na área. E a cúpula do rock também tá na área, meu ninho. A tropa do menino rei, menino rei, tropa do menino rei, menino rei é a tropa do menino rei. Ela quer foder com a tropa da B2, quer foder com a tropa da B2, a man não precisa brigar, vai o CL que tá te tacando, a man não precisa brigar, vai meu Mano Billy que tá te tacando. Da B2 ela vai se atracando, ela quer foder com a tropa da B2, a B2 ela vai se atracando, da B2 ela vai se atracando, da B2 ela vai se atracando. Mano Zaf, Mano Zaf, eu quero ousar dia, cansei dos cento e cinquenta, vou dançar no cento e diga, Mano Índio, Mano Índio, eu vou cair de treta, vou chamar as amiguinhas, vou dançar a noite inteira. Vida-se amigo Valdeci Projeto e sua esposa! Já tá na área segura, Valdeci Os terríveis da Portela O Luciano, a Keit, o Sérgio Ídalo O quadrado porta do Aurata, todo mundo aqui Amigo André da CB, o Rodrigo Lopes Raifarias, o Leandro Furtado Michel Douglas, comandante de Ocinho Os arrepiados estão na área Vem abrir, vem aí o aniversário dele Toma na boca, Toma na boca Toma na boca, Toma na boca Gustavo dos Gatunete e você, o Jefinho do Par Está todo mundo presente aqui Amigo Saulo Júnior, Fabrício Pinheiro da Red Blue Sport Bora Fabrício E meu parceiro Thiago Gordo Um dos maiores promotores de Maritube no Nindeo Já tá comigo Abraço Thiago Bora começar a aquecer pro show, maninho Aquecimento pro show E a galera joga a mãozinha pra cima E vai começar o aquecimento pro show Bora começar, eu quero ver que os caçadores são a fia Joga pra cima que vai começar Joga pra cima que vai começar Vai de impressão, solta o beat das marcante Vai DJ que esse som é desviado A referência chegou, tonelada E a galera joga pra cima e dá de solquínio pro céu Vai começar o bagulho Um, dois, três, dois, um Joga pra cima que vai solquínio e dá um grito Para, 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 para Olha como tá bonito o distrito Para, 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 para Joga pra cima e dá de solquínio pro céu E doida, e doida, e doida E doido o bagulho, e doida E doida, e doida, e doida Bota pra e doida tudo Só quem conhece vai cantar bem alto Joga pro dedinho pra cima A mulher que tá solteira e canta assim que eu quero ver São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem Amores que matam Galera da segunda pó Galera da segunda pó Vocês querem? Galera da segunda pó Se vocês querem, então toma essa aqui Galera da segunda pó Eu te juro não deu Você me enganou, me deixou triste Te entrei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Tanto que eu pedi pra você Cuidar de mim Não quis saber Vai ver que não valeu a pena Me deixa ir Eu decidi Eu não vou voltar não Vou superar Já que decidiu Vai ter que aguentar E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser puta do que voltar Prefiro ser puta do que voltar O bonde das maravilhas Canção pra valer Dessas meninas Bota pressão, boninho E a galera joga pra cima E dá de soquinho pro céu Vai começar o bagulho doido pra galera Vai começar o bagulho doido pra galera Deixa eu testar o meu gás Deixa eu testar o meu gás Testado e aprovado MGT Joga pra cima Joga pra cima Que vai começar Vai, vai já E toma, 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 toma Toma na pressão, vai Ei Eita que o bagulho doido vai começar E toma, 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 toma Toma na pressão Toma na pressão Toma na pressão Toma, toma na pressão Porzinho Desse jeito cê me deixa louca Botando a fita toda na minha boca Eu sei que você gosta Eu chupo ela toda Só eu não tenho outra Assim sou eu tão louca Vai por cê Seu contato Cê tá Seu contato Vai por cê Seu contato E aí Genente Marcelo Chama, chama Suas amigas Pra tomar banho difícil Bota mais uma na conta Do cara do momento Manilo Tem que ir sem calcinha Pra poder entrar no clima Entrar no clima Entrar no clima Vai, 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 vai Vai, vai, vai Batina na batina Virou Ela tá na vida 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 Bota a pressão Bota a pressão assim Ela tá na vida Ela veio quente E hoje eu tô fervendo Ela veio quente Ela não quer desafiar É a referência Chegando e esquentando Vai voltar com a chota Dendo lá As mina pila Quando os mano bota Tira Bota, 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 bota Música Olha só, olha só, olha só, preste atenção É só catucadão, 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 catucadão Música Olha só, preste atenção Música A banda é uma da putaria, vai, a putaria, vai, a putaria Desca e bunda a bater no chão, desca e bunda a bater no chão A bola passa, a bola passa, a bola passa, a bola passa, se liga A periga do amor, a periga do amor, a periga do amor, vou lá em cima rolar A periga do amor, a periga do amor, a periga do amor Tava no flux, avistando a novinha no grau, sabe o que ela quer Aqui novinha, eu sou safadinho, te jogo na parede e te empurra Empurra, 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 empurra Telta Ele é bravo, ele é fica, ele é mente criminosa Vizia por engaís, de outro cananinha Música Olho nos meus olhos E veja que você está em mim Como o ar que me envolve Preciso de você O que você quer Eu já quero ouvir todo mundo Eu já quero muito mais A mão E vão estar ouvindo A voz do coração Pra ficar bonito, vai! E vem ficar comigo assim Você! Pensando Toma! Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Essa todo mundo conhece! Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhar e ser do todo mundo No distrito que é cantar Vem cantar! Mas dá pra ser mais alto Dá pra ser mais alto Quem é do Remo? Quem é do Paissandu? Quem não tem hora pra chegar em casa? Quem tá com saúde? Você canta! Vocicoso! Tá bonito, tá bonito! Na piscina minha lista agora não tem mais ninguém Eu vou assistir você tem alguém mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo e fica sem ligar o mês Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei Já nem sei A nossa amiga Barbie Mau Dois de Pantera com o de voz Um abraço pra vocês aí Para a Barbie Liga a cobra Vou aceitar Não vou brigar Vou atender Mas você não é só descar Não finge que já me esqueceu Sabe de cor Meu celular Não finge que você perdeu Você perdeu Gata Japa Gravações E doido Suba esses sonhos Tinho gols Bora meu amigo Marcelo do Esquinabim Acabando aqui ele falou todo mundo desce pra lá Quero que você me diga só mais uma vez O nosso amor valeu Meu olho do romano É o meu coração Eu imaginava que a gente se ama Eu tô forçado É o fim O Paraná do você da Alcaida Acabava todo cano que ela está De rocha Bruninho DJ Ivan Macedo Agora O seu ciúme foi maior que o nosso amor E a família de Março também do Icoí Tá na área A Alca E a Ina também Um abraço Eu quero mais Amigo Motona Thiago Você O Romarido 40 Tentei te esquecer Mas você está em mim Muitas vezes você me deixou tão sozinha E eu não reclamei Ficava acordada até tardia da madrugada Como eu te amei Mas tudo fica logo é claro É que Ficava acordada Agora que vai começar o bagulho doido Só no caque Só no caqueado Só no caque E o meu gerente Marcelo Só no caque O cara do momento Vira de responsável pela festa de hoje aqui Só no caque Só no caqueado Só no caque Só no caqueado Só no caque Só no caqueado Agora que vai começar Vai começar Só no caqueado Só no caque Só no caqueado Só no caque Só no caqueado Só no caque Só no caqueado Só no caqueado Só no caqueado Olha só Olha só E meu parceiro Hélio da CL E você pela Débora Catucatão O casal das fronteiras tá na hora Bora Hélio E meu parceiro Xandinho do 40 E sua esposa Tá no Xandinho Olha só Olha só É só catucatão 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 Eu procuro as luzes que encontrei em seu olhar Conhecer Conheci É pouco Ei Eu sei que não valorizei Você se entende Amigo Wallace e o Moisés Digo só O primo do DJ Darlan Marcando presença aqui ó Se vou concordar hoje o tanto que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o bom Oh, 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 oh Eu quero dizer que te... Oh, 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 oh Eu amo a minha pergonha Eu fiz tudo errado Oh, 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 oh O seu amor vai junto a nós dois Vai junto a nós dois Oh, 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 oh Meu amor me pergonha Eu fiz tudo errado Oh, 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 oh O seu amor vai junto a nós dois Vai junto a nós dois Eu procuro as luzes que Encontrei em seu olhar Quando te conheci Errei Eu sei que não valorizei Você se dedicou e eu contigo só Eu sou a piranha do banheiro Adoro um vaqueiro E boto pra quebra Eu sou a piranha do banheiro Eu sou a piranha do banheiro Eu sou a piranha do banheiro Bora o Alacê O primo do DJ Darlan Tá aqui no comando Fazer aquela onda assim Vai, vai, vai Vai começar, vai começar Vai, gente Olha o anão de marituba Chegou Lembro de nós dois sentados na calçada Tu lembra, tu lembra Lembro da gente conversando Eu sou o Altax gargalhado Essa música é firme, né? Lembro nós dois no telefone Várias madrugadas O Brasil tem o fechiste por anão Lembro o dia que aceitou ser meu nao Vai lá com ele, vai lá, vai Lembro da gente andando de mãos dadas Lembro que eu sempre te deixava na portada E meu patrão é o Gil Suacista O cara que comanda Casamento A Norte Moto está na cena, Brasil O homem tá muito forte, meu irmão A beautiful boy Nunca me escuta Já deu, já deu, já deu meia noite Eu só quero curtir Mas eu sou casado Minha mente fica assim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Se tanto fuma, maconha Eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia Esqueci que eu tinha um ex E os irmãos estão lá do distrito Eles já estão na área E se foda a porra Bora, tio Beto Um abraço, meu parceiro Pra frente dos moleques Mal sabe ele que já deu pra cinco cenas Vai pro Instagram do homem, ó Aqui no baile O cara tá estourado no Instagram O mano vai te devorar Record de público no campo do Tavares hoje E o anão de Marituba já filmando tudo O seu Pro Max 15 da iPhone Cuidado ele pode tá do seu lado Cuidado ele pode tá do seu lado Quem tem amigo corno Dá nele um abraço Só quem tem um amigo corno Agora olha pra ele discretamente Ele é corno, mas é meu amigão Ele é corno, mas é meu amigão Com chifre desse tamanho Nem passa no portão Finge que não sabe E nem tá nem ligando Finge que não sabe E nem tá nem ligando De quem que eu tô falando? De quem que eu tô falando? De quem que eu tô falando? É do corno boi, boi, boi Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com um amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender Zero, dois, você Então Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Bora pit pegar Pega pit pegar Bora pit pegar Pega, pega Agora Pit bom já tome o grau Sem colher e tanto sal E a mulher que tá solteira Eu quero ouvir agora Só se parei porra Solteira agora Solteira agora De quem que o baile eu vou sentar na você Tá na você Tá na você Tá na você Tá na sua piróia Tá solteira Tá solteira Tá solteira Quero ouvir agora Coisas da vida Idiota 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 Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha piranha Tu, 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 tu Tá apaixonado Baca Tá apaixonado Baca Fica cinco minutinhos com o celular dela Cabaré É o melhor lugar Pra ser tua irmulé Comandante Natan, você Quem ser tua irmulé O anão mil grau de coração Cabaré É o melhor lugar Aqui do lado direito Os criados é 41 É o melhor lugar Pra ser tua irmulé Que é esse que ser sua irmulé Agora garotinho Baxi Cabaré Vem ficar baré Vem ficar baré Que é esse que ser sua irmulé Vem ficar baré Vem ficar baré Vem ficar baré A Milton falou Baco, baco dela Mulher gostosa Da mulher dele, né? Aí garçom Traz a dose Do seu melhor whisky Deixa elas à vontade Pra fazer o estriptim Tem drone pra filmar tudo Cadê o grito das vinges? Cadê o grito das sinceras aí? E quem não tem hora pra chegar em casa Dá um grito Joga pra cima Que vai começar Joga pra cima Que vai começar Vai Vai Cheguei Cheguei Quero ver qual que vai sentar Qual que vai quicar Vai pedir pra eu Atenção vocês que estão aí na frente do palco aí Por gentileza Vamos afastar só um pouquinho Pra que a gente possa fazer nosso show de fogos Pra ninguém se machucar E pra você que tá aí na frente aí Afastar só um pouquinho Pra que a gente possa fazer nossa apresentação pra cima Do jeito que a gente dá valor Malandro dá um tempo Juguinho Tá bom aí? Tô pronto Joga tá solteiro, esse é o papo Liga o DJ Joga Joga tá solteiro, esse é o papo Primeiramente, quer agradecer a Deus Suco Parabenizar os aniversários antes da noite Papo Parabéns minha amiga Dona Tânia É suco Parabéns nossa amiga Kate É papo Parabéns meu amigo Alex Botelho Pelo nascimento do teu filho É papo Parabéns meu amigo Iranda Cap Detroit A partir de agora O show mais aplaudido do Pará A referência chegou E vocês estão preparados pro ataque soviético Vai começar o bagulho do olho do maninho A união da fera E do homem Pra fazer você dançar Ele chegou Ele chegou Ele chegou Tudão Crocodilo O bicho bom O maior crocodilo do mundo Com a dentada Capaz de esmagar ossos E dilacerar calapaças Com uma força Incomparável Seus dentes se tornaram Como lâminas afiadas Capazes de subjugar presas Que nem ousam desafiá-lo É tudão Crocodilo Crocodilo Alô caçadores A dupla que é A referência em pressão do Pará Os irmãos Gordo e Dinho Pressão Chegaram pra comandar Chegaram pra comandar Chegaram pra comandar E aí campo do Tavares Chegou a hora do ataque soviético Joga pra comandar Joga pra cima que vai começar Joga pra cima que vai começar O ataque soviético agora vai rolar Vem dançar Vem dançar Vem dançar O ATAQUE SOVIÊTICO, VAI COVER, VAI FOGO O ATAQUE SOVIÊTICO AGORA VAI ROLAR BORA GORDIDINHO, BOTA PRA ESTOURA BORA GORDIDINHO, EXPLODE Não quero nem sair, só quero endoidar Chama logo o psicopata pra agitar Ele não se queima, ele é desguiado e vai pra cima do problema Ele solta fogos, ele não se queima, ele é desguiado e vai pra cima do problema Chama tua equipe, bota pra agitar Chama tua equipe, bota pra agitar Chama tua equipe, bota pra agitar Chama tua equipe, o caqueado vai rolar Faz o caqueado, tu não vai querer parar Faz o caqueado, tu não vai querer parar Toma no gingado, toma no caqueado O bonde ta formado, é fogo pra todo lado O bonde ta formado, é fogo pra todo lado Fogo pra todo lado Chama pra dançar Vem 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 dançar Tem a pressão, tem a pressão, 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 pressão Vai em fogo Põe a mãozinha pra cima e grita Quem fica parado vai levar o tanigado Quem fica parado vai levar o tanigado Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá É agora! Quem fica parado vai levar o tanigado Quem fica parado vai levar o tanigado É a hora que ninguém fica parado Bora, manilho! O animal furioso Sai, meu bosta! A pressão que você conhece! A pressão que você conhece! A pressão que você conhece! O anome, o grau vai pra cima! Vai dançando vai, vai tremendo vai Vai dançando vai, vai tremendo vai Deixa ele dançar! Deixa ele endoidar! Deixa ele fazer o caqueado sem parar! Deixa ele fazer o caqueado sem parar! Ele é desquiador, não quer saber de nada Ele é desquiador, não quer saber de nada Esse cara é doido, esse cara é doido Bota a palma da palma da balma do chão empina a pônei pele Bota a palma da balma do chão empina a pônei pele Tuma essa pressão! O bagulho doido tá no ar, o bagulho doido tá no ar, o bagulho doido tá no ar, eu quero ver a curadora Lá vai fogo Tá doidão ou boladão Tá doidão Tu tá doidão, tu tá boladão Tô uma putaria que a galera é que doida É só putaria É só putaria É só putaria Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ui É do sede o que tem que ser Vai começar Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar Começou, 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 começou Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala Ele acorda, ele acorda, ele acorda A batida, toma na batida Tomará que ele se leve pra viajar Que o quê? Que faça amor contigo no pouco de trás do carro Te leve pra jantar A mulher ainda gosta Mas deixa de dar um rap A galera gosta do bagulho duro Doce, 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 doce Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Faz o seu do vai E a mulher que tá solteira A mulher que tá solteira Lá vai, fogo Me separei porra Tô solteira agora Tô solteira agora DJ Tuba e eu você, eu falo você, eu falo você Vem com quem, Tonelada? E aí meu parceiro Anão de Marituba E meu parceiro Léo também tá na área O motório do meu amigo Melo Darko E aí Brasil, deixa tudo no escurinho Aquele momento que você vai registrar Joga o celular pra cima, agora acende o flash Quem gosta de fazer fumaça Acende também o isqueiro, vai Todo mundo, todo mundo acende o isqueiro Acende o flash do celular Tá chegando o crocodilo irracionais pra galera Vai logo na expectativa, logo isso Tá chegando em Belém, crocodilo irracionais E olha como tá bonito o campo do Tavares aí, ó Joga pra cima, joga pra cima, acende o isqueiro Acende a lanterna do celular lá em cima Isso, quem é do Paissandu acende tudo Quem é do Remo acende tudo também Quem é flamenguista acende tudo também Agora joga pra direita Joga pra esquerda Joga pra direita Joga pra esquerda Hoje tem Porto, São José, Maninho Vai ser assim, ó Cinco Cinco Quatro Três Dois Os caras todos jogam a mão e da lição Os caras todos jogam a mão e da lição Sal, 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 sal e da lição Já pra gravação em CDS Cadê o grito da mulher que tá solteira aí? E o homem que tá solteiro joga a mãozinha pra cima Joga esse anzol Joga esse anzol e vai puxando o carritel Joga esse anzol e vai puxando o carritel Joga, vai puxando, joga, joga, vai puxando Cinco Quatro Três Dois Um Já É difícil ser que A vida sente Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente Amei o cafajeste Mas meu coração não vi você Me fez de benção Mas hoje não faz Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o pulso do meu beijo novo pra nós Toma na pressão Gordo e dinho pressão É bagulho doido E aí Brasil Bota Nutellão pra mim aí A Dega Prime Do meu parceiro empresário O Vanderson Estamos no setor do homem Olha o Vanderson Olha a Dega Prime Nascendo aí Barituba O cara tá comandando E aí, e aí Eu foda, eu foda, eu foda Eu foda, eu foda, eu foda Dá licença aqui novinha Você é uma delicinha Peço por favor Deixa eu te usar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Bom dia, princesa Por favor, sente na goque Todo seu desejo realiza Que não é forte Sei que tu se amarra Quando eu vi um ninja de porte Até pergunto Quem é o meu parceiro Boca, povo de trafita Onde ela sempre fica Piranha, aventureira Que só que é maconha e pinga Você que pega bolado Preferência ser estimado Hoje eu te tomo armado Gêmeo do seu soldado Felipe Red Me enfoca Me arranha Me bota Ele é que na onda Que ela quer e não luteja pra depor A floração do escuro Toma no batido Toma no batido Toma a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com bondade Toma um pouquinho Eu tava na longa Água de boquinhos e jardins Sem me avisando do nada Chegando, sabe a gente É o caqueado O amanecido É o caqueado Do amanecido E vai fazendo caqueado E vai fazendo caqueado não para não, não para não, não para não, acerta o momento oملinho vai descendo, vai subindo, vai subindo Só em cima do povo. Dança, dança, dança! Chama pra dançar! Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir Tô viciado nessa porra de fazer o caqueado Gordetinho, tô tocando, eu não sei ficar parado Gordetinho, tô tocando, eu não sei ficar parado E aí o macaco? Ele é do mundo da crista De terça, de terça Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa É o mesmo louco, começa a rodar Vem de quatro, bota a mão do baco-baco, tira a mão do rugo-baco Olha como ela vem E o meu Tá com saudade de mim Eu não sei fingir que não sei se eu Bota no telão pra mim aí Seu coração amanhã A marca Imperius É a marca que veste o gordetinho Eu vou te achar Alô meu amigo Reino DRW Essa é a coroa famosa do Paranacena Eu estou aí Estou nessa garrafa de gi Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Eu estou aí Que bebe pra esquecer de mim Que bebe pra esquecer de mim Toma caqueado Toma caqueado Toma caqueado Júnior O Torino Toma caqueado Toma caqueado Toma caqueado Vai Bora invadir Bora invadir União Família Maguari Discórdios Humildes Diana Nindeua Pra todo parar Família Maguari Você tem que respeitar Nós que botar pressão No Croco No Croco Prime É só escolher o rumo O resto Já sabe O animal tá furioso Você já sabe Vai pra cima do povo Diga a metralha dos Croco Red Tá furioso Você Jabuti da explosão Parabéns a sua irmã Tânia Croco Prime Parabéns Tânia Parabéns Obrigado Rodrigo William Olha o Jabuti Sal e Galiçal 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 Tânia e minha discórdia De cor assim Glória Ai time a TMT E que é o DJ Paulinho Bora sai da frente Bora sai da frente O motora vai pra cima Na segunda da discórdia É tudo diferente Na segunda da discórdia É tudo diferente E se balançando Acende o papo Ataque soviético Vai seguir Não quero correria Muita calma nessa hora Eu só quero rock doido Com a segunda da discórdia Eu só quero rock doido Com a segunda da discórdia Eu só quero rock doido Com a segunda da discórdia Bora gordidinho Vai começar o caqueado Bora gordidinho E a Detroit já falou A família Detroit A bunda esquerda Tá dominada Ninguém fica parado Bora no gingado Bora no caqueado Bora no gingado Bora no caqueado Vai pra lá Vai pra cá Vai pra lá Vai pra cá Vai pra lá Vai pra cá Vai pra cá Vai pra cima O sapinho O sapinho O sapinho tá meu grau Olha o sapinho O sapinho tá meu grau É ataque soviético Toma revoada Toma na pressão Faz o caqueado Caqueado de ladrão Faz o caqueado Caqueado de ladrão Gordidinho tá tocando A minha Detroit pra cima Gordidinho tá tocando É sequência de pressão A cúpula chegou Bora endoidar A cúpula chegou Bora endoidar Essa é a cúpula do rock Agora a minha cúpula do rock É a cúpula do rock Não tenta copiar Acende o pavio Equipe sal do distrito Também tá presente Quero ninguém parado É fogo no vaquinha Vários combos de uís Bora Valdita do Gordi Chega É o Robinho da 160 O fulado do rock É a união CDR Trava bem esse nome O Marcelo e o Andréia Também tão pegando O Agoni Eu já só quero o Índia Tô pegando a visão Aqui do Grogo Bora Marcelo E tá ali meus humildes E tá ali meus humildes E aí Jajá E toma, 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 toma Toma a abração Bora Cláudia Via Nascimento Também tá aqui E aí Leonor Comandante Leudan Bora ver o subido Pra Luísa E aí gerente Pelo Brasil Gerente das multidões Oh, oh, oh Não fazia o pé Oh, oh, oh Chute com você Oh, oh, oh Somos humildes Oh, oh, oh Faz o meu amor Amigo Renato Bomba Lá de Marituba Você é a Natália O Thiago Gordo Toda a equipe de Marituba Bora Netinho e GDV Amor Eu te quero então Abraço pra vocês aqui Amigo skill da GDS Empresário da Pama Bora vamos desde Santa Catarina Meu amor Vamos dançar e agitar Bora magrão Seu digaçado É a volta Com a primeira de uma linha Família Eu já queria agitar Eu sei que tu quer Eu sei que tu quer Toma tua dentada Toma tua dentada União do Tapu não Eu sei que tu quer Toma tua dentada Toma tua dentada Toma, toma já Tu diz O nosso rock vai até de manhã Que comanda nessa porra É a União do Tapenã Explode o bagulho Vá pra cima Crocodilo Não mete a cara Que o animal está mordido Olha que chegou Pra fazer a união Doga Júnior Gustavo dos Gatunete Ele é a tropa do bar Tem isso já na mesa Cusquizão A União do Tapenã Tropa da pratinha Do BC Bora pista Olha quem chegou Com a cara de mauzão Olha quem chegou E aí Dua Galopapoco Morrão Marinho Deba pra cima Quero ver se tu aguenta Eu vou endoidar Com a tropa do 40 Eu vou endoidar Com a tropa do 40 Com a tropa do 40 Com a tropa do 40 A tropa tá formada Tá tudo no esquema O rock vai ser doido Com a tropa do 40 Crocodilo Com a tropa que comanda Vai ter bagulho doido Com a tropa atirando onda O uísque mulher gata É sendo enrevoada A tropa do 40 Que comanda e dá aula O Dunga no apoio O Popo gata mil grau A tropa do 40 No rock tem moral Tropa ninguém tá pura Onde chega faz a festa Explode e taca E aí parceiro Robert Cê é a galera Na nossa equipe É minha tropa E ninguém tá puro Bora Robert O mundo tá chapado Na nossa equipe Ninguém fica Com a ter mesquida Com o rock doido Lá para toda a união Esse é o DJ Só uísque, Red Bull E vodka de montão Hoje volta PT Tô doidão e boladão Só os amigos de responsa Na humilde com respeito Respeita a nossa história Nós tá daquele jeito Vai arrastar o Milton hoje E aí bagu bagu O rock tá doido O rock tá doido Eu vou pro crocodilo Junto com o mal que do ouro O rock tá doido O rock tá doido Eu vou pro crocodilo Junto com o mal que do ouro DJ DJ é o bravo porra Ele é considerado Ele tem moral Esse é o rei do ouro Da capital Quando ele chega O bagulho é doido De quem que eu tô falando É do mal que do ouro Vai arredando Vai arredando Arreda E aí parceiro Bielo Arreda A companhia da sua esposa Maravilha Os perversos estão na hora Os perversos estão te ensinando Os perversos estão te ensinando Tá pegando fogo Chama o Gordo e o Tim O rock começar Chama logo os perversos Do bagulho endoidar Hoje tem recuada Quero ver se tu aguenta 24 horas por dia Com os perversos da sacramenta O rock tá rolando Os perversos estão mil graus Tão fazendo Agora Helio Tô jogando a mão Agora minha amiga Débora O casal das frondeiras Quero curtição Muita calma na sal E meu parceiro Fabrício Pinheiro Também tá aqui Deixa os pitbull passar Deixa os pitbull passar Tá chegando o aniversário do comandante A família usa arrepiado A pressão não vai faltar Com a família usa arrepiado O rock não pode parar Vai pra cima pitbull Pega essa cachorra Vai pra cima pitbull Pega essa cachorra Vai fogo 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 A roda rock de doido, humildade acima de tudo Chegamos pra ficar, explode o bagulho Muitos anos de tradição, fazendo nossa história Porque quem não tem história é apagado Sai, vai da frente que eu vou fazer o caquiato Sai da frente que eu vou fazer o caquiato Bota pra endoidar que é o rock dos arrepiado Cheguei pra dominar, cheguei pra dominar Cheguei pra dominar, lá vai fogo, tô com a equipe 5 E o rock não pode parar, não pode parar Não pode parar, eu tô com a equipe 5 E o rock não pode parar É a volta do mouse da equipe 5 Homem tá de volta, Léo Sago Amigo, bola, tato, você, a Gisele Eu tô com a equipe 5, o corpo surreal Bora, ventinho da equipe 5 Bora da lição, pode o bagulho, a coisa que nós chegou Joga a mão pra cima, grita, grita, grita Hoje eu quero chope com Gustavo, tudo pode Hoje eu quero chope com Gustavo, tudo pode Gustavo dos Gatonete, vai endoidar no rock Vai endoidar no rock, vai endoidar no... Daniel Soares Dá no rock O homem das passagens, a primeira de uma Jéssica, ela Vai endoidar no rock, vai endoidar no rock Vai endoidar no rock Vai, 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 vai Vai, 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 vai A R15 De rocha, essa galera é pressão Essa galera quando chega é sensacional Faz derrame de geladas, é sucesso e tem moral É galera, chega... O Brad, o Serginho, o Marcelo, o Barajuninho São das aparelhagens, eles... A dos que não vem, galera, quando eles botam aqui Quem gosta é o BolaGDK O Marcelinho lá de bosqueiro Entra a paz O Juscelio, o cara do osso Quem era inimigo agora é O pecado cavanhaque O mundo faz parte da panelinha Essa galera é uma tremenda panelinha É tudo ao vivo Sabe por que eu voltei? E aí? Não tinha como É agora, Bola Viver na solidão sem você O meu amor Aniversal da Tânia A primeira da minha parceira Já sabia que não me querias Eu sabia que era só mentira Tanto tempo que curti E no telão, Brasil Com promessa que não se Bota, me usa e diz na cena aí, ó Problemas É a marca do momento É a marca do momento É a dona Yana Bora playboy, bota playboy, bota playboy, bota rai E eu nunca vou esquecer Eles vão te fazer sentir emoção Cê vê se eu sou Codidinho, tome o grau Com ele não tem frescura Toco rock doido que hoje tem Loucura, loucura, loucura É a marca doba Toma bala Fica bem louca de bala 富iga dal Lука de bala Uma louca de bala Toma balas Toma balas Toma balas No final Toma balas Toma balas Toma balas Toma balas Bala Bala Bebe A mãe tá me procurando E boneca Bela A mãe tá me procurando Perguntam onde cê tá Perdoocado Perdoado 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 Contorado Cruzeiro Tivendo Vim fazendo movimento, tu não vai querer parar Vai, 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 vai Fogo! Toma no batido, vai! Pronta na treta, na alvinha, pega a visão Do puta daninha, vou chegar poladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Waddle 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 Primeiro tu é falar Bala no copo dela, bala no copo dela Corta a bala no copo dela, bala no copo dela, vai É bagulho doido, ô porra É bagulho doido, ô porra É bagulho doido, ô porra É tudo infantil, ô porra Olha o barulho da copa Quando tiver um tempo, dá um tempo para escutar esse áudio que eu mandei com atenção Desculpa, eu não tô querendo deixar tudo É do jeito que tem que ver Vem na sua relação E a culpa A culpa não é minha dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta esse áudio perto dela, não vê mamães Mulherada Vem eu ainda, ó, Vitor Nessa relação eu sei que ninguém Vem eu, o Gambiado, quarenta Só E meu parceiro Coração Verde, Titor Bolta na área Vem eu ainda, ó É bem romântico E aí, Brasil Bota a Miller Diz no telão aí, Alô Guilherme Esse é o Diz mais top do Brasil E olha como tá lotado o distrito Todo mundo falou Todo mundo falou Que o nosso amor Ele e André, ele também cantaram pra André É a volta do casal É a volta do casal, olha, Boninho E é Leodão Comandante de Leodão e Luísa É os humildes que tão na área, Boninho Por nós dois eu tenho Tá bonito E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Pra que pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Não sei se isso vai rolar Nem eu Mas vamos resolver Eu quero O nosso amor não é de hoje E mesmo que ele fosse Parir de novo Ainda que pareça louco E aí? Aniversário do Lourinho e da Fobriga Pitty E aí Lourinho e o Bró Natália Smith Amor E no telão Brasil Bota LJ Engenharia Do meu grande amigo Júnior da Toro Bora Júnior LJ Engenharia na cena O salseiro condensou Condensou, condensou O salseiro condensou Condensou, condensou Toma no, toma no, toma no, toma no 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 Nós quer poder com nós que a gente é Comendo o vinho Toca silicone só jogando no tigrinho Comendo a minha dança e ganha presentinho Senta pro Tiltão e depois senta pro Gordinho Acelera! O bagulho tá doido! Acelera, acelera aí! Acelera, acelera aí! O menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô O papai chegou Olha o Pac-Man, olha o Super Mario Nossa amiga o Papoca do Quarenta e a Pérola Homem tá de namorada nova, é a Pérola Bem viadinho, ensina essa dancinha Amiga é o Tini do Cachorro Logo Lourinho do Quarenta Faz o pequeado da Pantera cor de rosa E aproveitar e fazer lá um convite pra galera Prepara que dia 24 Sábado dia 24 Aniversário da Braga Show O maior comentário É, 23, engraçado, Felipe Lopes Felipe Lopes falou 24 Calma, calma É sábado dia 23 Todo mundo já sabe tem Braga Show pra galera E essa festa já é um comentário na cabanagem Aniversário da Braga Show Sábado dia 23 E o Crocodilo chega na Braga Junto com o Rei Nuclear Fala meu amigo Renato Prepara Braga Show que sábado dia 23 é nóis Gordidinho que comanda a Pantera cor-de-rosa Gordidinho que comanda a Pantera cor-de-rosa Toma agora, toma agora Toma, toma, toma caqueado Vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá Esse é o caqueado da Ponteira cor-de-rosa Esse é o caqueado da Ponteira cor-de-rosa Esse é o caqueado da Ponteira cor-de-rosa Decide de uma vez com quem vai ficar Pois amores se vão Com a decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te dar Olha essa parte que ela fala Essa parte aí, ó Já Larga Quem te trai é ela Ela te valorizou Ela te valorizou E você com essa dor E o nosso patrônio de um salsice Me deixa maluco Na companhia da sua esporra, dona Manu Inspirar Hoje ela trouxe a sua irmã A nossa amiga Aline Pra conhecer o show da referência Ela é da Norte Motos, aqui, ó Pelo amor de Deus, me fale Pelo amor de Deus, me fale Eu tô na favelinha de quebradinha Curtindo o reggae com as parceiras novinhas Da Trapinha da Ojean 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 Você quer ser que sou agressivo? Vou deixe a sua bunda ardendo Vou dar Trapa 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 Amigo Joãozinho da Crocomassa Gustavinho da Crocomassa também tá aqui E aí Brasil Bota Nutelão pra minha Belíssima Belíssima Nutelão Brasil E ela vai ser É moleque É tudo em moda feminina pra você Sobre o comando dela Rony Couto S.G. Mel Bota Nutelão Produzindo o seu sonzão Ela quer sentar só porque eu sou capicotista Uma peleca na minha cara Eu já tô ficando maluco É de quatro paredes, o bagulho fica tudo Vem mulher na putaria, vem mulher então se não para Olha só como ela vem, uma peleca na minha cara Empurra nas cachorras Empurra nas cachorras Empurra nas cachorras Pinti Pum em raivada Pinti Pum em raivada Será que um dia vai Será que um dia vai Vai me amar Será que um dia vai, vai me amar? Será que um dia vai, vai me amar? Te queria Quando me tocava, quando me olhava Não imaginava que despertava o amor Me jurei nunca te perdoar Mas agora me dei para o que sentado a repensar Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta pois meu coração não quer ceder Contigo eu fui feliz Mas do teu amor eu quero dizer E eu estou disposto a esquecer tudo Então promete que é a última vez Eu adoro quando toca em mim E a forma que me faz sorrir Seu beijo é doce e me faz pirar por ti Eu fiz tudo por você e te perdi Bateu a saudade, a vontade de gritar Quero sonhar de novo Dessa vez você não vai escapar Meu amor Meu amor Tenho as estrelas do céu Meu amor Quero lhe entregar Vem comigo, segura em minha mão Sem o teu amor Sem o teu amor não dá Sem o teu amor não dá Pois senti Dar amor a quem não me ama Fingi pra me ter na cama Me deixou na solidão Tá querendo o meu perdão Não dá mais Nem a mínima pra mim Nunca dava tchau, um abraço pra você Me toquei Quero nunca mais nós dois Só cama e depois Sentimentos zero A ficha cai Eu posso ver Tudo meu tempo com você Acabou, acabou Acabou Vou mudar esse filme Ouvir a razão e te esquecer Recuperar meu coração Esvaziar lembranças Que façam me prender a ti Era pra eu sorrir Mas eu chorei Fui fundo nessa paixão O roteiro que se escreveu E não sou mais de ninguém Quando tu me der um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Deixa o Dinho tocar Deixa eu tocar Tocar, tocar Aquela noite eu te esperei 11, 25, nada faz sentido Só era dar um toque e me avisar Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou te esquecer O campo do Tavares lotado, maninho O amor que você dispensou E hoje a parada é no Porto São José E você vai se arrepender Prepara o portinho Marcelo Moranho Anderson Sai da minha vida agora De uma vez Vai desaparecer Nunca mais quero te ver Solta o Vogô Entender Dessa vez é pra valer E deixa que sozinho vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Duas baixões Me dividem Essa mulherada tá que tá, maninho O que fazer Se tem o que escolher Escolhe agora Está tão difícil Esconder não nada Vocês Se escolher amor Se escolher dinheiro Não vou negar Sofrer demais Quando você me deu fora Pintei Entrei na academia Eu mal e malhei Eu ia voltar por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Estou dividido Desde que ela voltou Tá bonito Já não sei mais O que é certo Você me perdeu Eu era uma menina E você não se importava Me achava nova Boa Que não ia dar Agora que pensei Você não para de olhar Agora tô em outra E pra você não Hoje tem porcinho Já Desculpa amor Por te trair Só quero te dizer Que eu já sei Que eu não fui perfeito Eu vim saber Se eu mereço Mais uma chance Meu amor Já tentei te esquecer Só vocês Mas quase enlouqueci Nem vem Se eu bebi Se eu chorei Me deu vontade De chorar Não vou pensando Que ainda sou Por você O RD Alguém falou O nosso amigo O Wesley Também poucas ideias Que vem mostrando O seu retrato O 171 Amigo louro Da família Pige Malourinho O Léo Sapo Também danado Dia 23 Já confirmou Na braga Agora a mulherada Vai cantar assim Vai 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 Virar mais uma De jeitinho Que a galera Dá valor Toma 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 Batidão Vai 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 Essa não podia faltar Tudo bem? Tudo bem Vou confessar Tá difícil Segurar Te esconder O que aconteceu Não pode faltar isso aqui, maninho Centas vezes eu jurei Uma coisa só Sem mentiras Posso ler Do amor Sua melhor amiga É minha amante Meu caso escondido Você não percebe Que faço com ela Várias noites Anos amados Sei que há risco Nosso amor Ei, Fernanda Volta por dengo, Fernanda Mandado o recado aqui Alô, Jefferson, você Homem que comanda para peças Segura a cicatriz Se te muda o par Segue o cachorro louco Sucesso Meu amigo Betelra O rei do açaí do distrito E minha gerente Marcelo O cara do momento Parabéns por mais uma Como meu gerente Feliz Eu nunca estive tão feliz E aí, te tomou o coração verde O coração verde Tá na área, boninho Se eu penso em ti Quero ir pra mim Tá ali que te tomou O abraço aqui do Dinho Dinho Pressão Quando a chuva cai Meu grande amor Eu sinto teu beijo Amigo Blake Eu toquei Junto com a Flavia Das meninas da discórdia Uma brisa Volta Bora o skate Bora Raquel Amor Preciso te amar Amigo Galego Pinturas Preciso te amar A referência de Marituba O mamãe de domingo Tocou no celular O William Desfintado Parabenizando a sua esposa Tânia Me dizia Obrigado Rodrigo das Capas Até esses nossos planos Olha o rei do gelo Bora cena Um abraço Meu parceiro você O Nego de Amada Alô Junjun Liguei logo pra ele Mas deu fora diária Falei com meu amigo Amigo Danilo Eternamente Ele E essa mantinha aqui De amor De tudo que viver Diego Caçador Bora Léo Sapo São amores que me São amores que me Fora aqui a pressão E a galera joga pra cima Joga pra cima E dá de sobrinho pro céu O agoninho detonando 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 3, 2, 1 Já Como é que é? O Lula da 15 O Pedrinho, o Serra Dona, o Domingo e o Gabriel Bora, 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 bora Vai já E a primeira dama do Jajá do Broco Tá na área Segura aí E toma batidão Toma, toma, toma Batidão Toma na pressão Toma, toma na pressão Vai Put your fucking head up Head up Amigo Darley Menezes Meu ligado Família Croco Shop do 40 Ela é fechada aqui Vai começar Vai começar Leme 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 Só pra quem tem tatuagem Agora vai cantar bem alto Olhando pra tatuagem Lembrando Daquela pessoa que te faz feliz Daquela pessoa que tu ama Olha pro nome dela e canta assim Talvez você já saiba Que ainda gosto lembrança É luz do Brasil Os momentos nossos Estão dentro de mim Eu só te liguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou Aquele ser Meu amigo Cássio da Favela Esporte falou Hoje tem concurso do funk Que momento E o patrocínio é dele Ou nada Bora L, bora Débora A nossa história Olha o motório e a primeira dama Também confesso Bora comandante macaco Você é a dona Cris Seu casal papai Ainda tem o seu nome em mim Também tem o seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome Minha amiga Rosália Silva Bora motora Thiago Tchau Xandinho do 40 e sua primeira dama nira Xandinho do 40 e a primeira dama nira Amigo Anderson lá do Broca Boa O melhor do distrito Bota no telão aí o Brasil E aí patrimônio O patrimônio bola da GDK E digam eu Dieguinho PDK E sua ruiva Stephanie Mendes Já estão na área Há muito tempo estão na área Amigo Vanda de Santa Catarina Disparando o seu centro E o skill da GDS Bora Pâmela Hélio da CN E Débora O casal das fronteiras do crocodilo Gustavo Barbosa Jóbo Samona Tere Dota Galé de Coraci Obrigado pela moral Diego Caçador Eles vêm de longe pra dar moral pra gente Obrigado De ilusão A cada um de vocês que marca a presença aqui hoje Seus beijos e Campo do Tavares lotado A saber se sofre o meu pobre coração Se me perguntar já nem me lembro mais Se alguma vez tive Amigo Blake também tá na retaguarda Bora Blake E chorar por causa de um amor Amigo Erlão, menor da família Maguari Sei, esqueci de mim E agora o que me resta é o fim Só quero um remédio que me cure dessa dor Eu já lutei pra superar Não mais te amar Mas eu mesmo Que mais te amei O novo amor já fui buscar Pra não chorar Mas eu lembro De nós dois De nós dois De nós dois melhores Eu te reacendi a chama aqui no meu coração Saí sozinha pelas ruas pra lembrar do que passou Ouvindo aquela música que fala de amor Que fala de amor Grunhinho da discórdia é sua primeira dama O homem tá apaixonado de novo Mas você sabe que Quando fere o meu coração Comandante Leonardo Isumildes e sua primeira dama Heloisa Saí sozinha Ano passado foi sete Ele falou Pra ter seu amor Eu vou arriscar Voltar ao passar Ele falou Essa é pra casar Buscar Quero ter de novo Por isso que o macaco voltou com a Cris Depois que ela conheceu o Babilônia Ele viu que ela é porca Oh 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 Uma Máginas A gente vai se encontrar Campeão, camo, heavy party, minha gente Aquela sequência de tecno, senhor A gente vai se encontrar Cedro As batidas que envolvem você Sinta a força do som Vou te levar Ricardo tocando Tá pra quebrar Se não dança Ele vai de rocha Dança esse black gostoso Com a força máxima Ivan Macedo DJ Ricardo E o Lieta Sinta a magia do som Eu vou te levar Sinta a magia do black eu vou E as meninas da Detroit Eu vou Elas também tão mil grau aqui Eu vou te empinar Japa Gravações Um, dois, três E vou te levar Tá no tecno Vai começar Opa Opa Ivan Macedo Um Perda em ofici Paginho Pressão, fora DJ Gordo 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 Cyber Dj Angel Cyber Dj Gordo Vem, 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 vem Amigo Márcio e a barriga de Bonatti Dão uma valor Savita dos balões Subgerente do Marcelo O Daniel Soares 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 É parceiro O Daniel Soares 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto